Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo de umas peças que eu não tenho costume de fazer para vender aqui, mas eu resolvi agora fazer um teste, fazer algumas pecinhas para ver se tem saída. Aqui é um jogo de banheiro, duas peças, a tampa do vaso e o tapete. Quando eu faço por pronta entrega de jogo de banheiro, aqui eu tenho mais dificuldade de vender, eu não sei se é porque o pessoal não gosta ou se é porque é mais, acaba que fica mais caro, né? Jogo de banheiro, fazer três peças, então eu vou fazer o teste com esses aqui, eu vou fazer, fiz esse aqui e pretendo fazer mais uns dois, um só de uma cor e outra em outra cor que eu que são as que eu mais vendo aqui, né? Procurar fazer com a cor que mais tem saída. Esse aqui eu fiz um teste, eu quis aqui juntar essas cores para ver se dava certo a combinação e realmente o resultado me surpreendeu, gostei bastante. Eu deixei fechadinha aqui para já pesar para vocês, vou aqui colocar aqui na balança e mostrar para vocês o peso dele. já adianto que não é econômico essas duas peças pelo bico que eu fiz. Eu quis fazer um pouquinho mais elaborado, as outras peças eu tenho intenção de fazer mais simples, mas assim, fiz nesse bico aqui porque ele deixa o trabalho muito lindo e deixa mais, como eu vou falar, deixa um trabalho mais sofisticado, né? Então eu vou abrir aqui as peças e mostrar para vocês como que ficou. antes de abrir as peças eu vou pesar separado para vocês saberem aí qual peso ficou cada peça. O joguinho no total ficou 649 as duas peças, aqui a tampa do vaso ficou com 298 gramas e o tapete, o tapete não ficou muito grande não, o que gastou muito aqui, muita linha foi o bico, né? Ficou com 350 gramas o tapete. Agora eu vou abrir eles. Aqui na câmera não mostra muito assim a cor real dele, mas ficou uma cor bem bonita, aqui é o bordô, aqui é, eu acho que é a cor malva, né? Aqui é barbante amazônia, mas nunca vem a cor, só vem numeração, né? Aqui é o rosa bebê, tá meio apagado, né? As cores, mas é, não sei se muda na posição aí, se vai dar para ver. Eu achei a combinação perfeita, eu gostei bastante dessa combinação. Aqui é a tampa do vaso, eu abri ela primeiro para dar medida para vocês. A tampa ficou com 57 centímetros e a largura aqui dela ficou 44. Aqui, a base do tapete, ela não ficou muito, do tapete não, da tampa do vaso. É, não ficou muito grande, mas já não fiz por conta do bico, que ele aumenta bastante o tapete. No caso aqui, a tampa do vaso é, ficou, eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Geralmente eu faço para tapetes mesmo, eu faço para ficar no tamanho que eu quero, de 70 centímetros, eu faço essa, aqui as carreiras aqui, essa parte eu faço com 13 carreiras. E deixa eu ver, é isso, é a tampa do vaso. Aqui a redinha, eu faço simplesinha mesmo, ela fica repuxando assim mesmo, mas lá no vaso ela encaixa perfeitamente. Esse bico aqui, a maioria tenho certeza que já conhece, é um bico muito lindo, é, ele deixa qualquer peça linda. Eu fiz algumas modificações aqui nele, mas é da outra forma que eu faço. Aqui é o quê? Ao invés de fazer com ponto baixo, eu faço com ponto alto e... E aqui nesse eu diminui um pouco, né? Como o tapete é menor, geralmente eu faço o bico maior, com nove pontos altos aqui, quando é o tapete cronos, que eu faço muito esse bico no tapete cronos. Mas aqui eu tenho uma diminuída que eu fiz um passo a passo desse bico, que eu fiz um passo a passo desse bico, que vai sair amanhã. esse passo a passo desse bico. Eu vou abrir aqui o outro para mostrar para vocês. Aqui eu fiz um passo a passo aqui para mostrar aqui para mostrar, já tem muitas pessoas, muitas pessoas, muitas artesãs que fazem aí, mas eu quis mostrar a minha forma como que eu faço essa modificação aqui. E também tem lá, lá vocês vão ver gente, todos os detalhes como que eu faço esse bico, o passo a passo, o passo a passo. Vai amanhã, esse passo a passo desse bico. Eu vou abrir aqui o outro para mostrar para vocês. Olha só, aqui é o tapete do chão. Esse bico, gente, é maravilhoso. Eu gosto demais desse bico. Eu não faço muito ele, porque ele é trabalhoso e também ele gasta muito. Um tapete desse com essa base aqui, geralmente, e com um biquinho simples, geralmente eles ficam com, na faixa aí no máximo 300 gramas. Esse aqui ficou 350. Essa base aqui eu pesei, quando eu pesei ela, ela tinha, ela estava com 195 gramas. Então, só para vocês terem uma ideia, esse bico aqui gastou 155 gramas, né? Porque o tapete ficou com 350. Então, 150 gramas foi só o bico. Ele gasta muito mesmo, mas ele também aumenta muito o trabalho. Olha, ele tem aqui, deixa eu medir aqui para vocês. Ele tem 7 centímetros, 7 centímetros. Então, de cada lado, 7 aqui, 7 do outro lado, aumenta 14 centímetros. É... Mas eu evito de fazer ele justamente por isso, por conta que eu gosto de fazer tapete econômico. Vocês já sabem, pelo valor que eu vendo aqui, eu tenho que fazer econômico e por... Por... E gosto também de fazer mais simples, porque é mais rápido. A gente sempre tem que procurar estar fazendo o que é mais rápido, porque quando você faz rápido, quando você faz em grande quantidade, é isso que vai compensar. Mas eu fiz porque... Para deixar o mais elaborado. Aqui, ele ficou muito lindo esse tapete. Muito mesmo. Gostei muito do resultado. Geralmente, esse bico eu faço só no tapete cromos. Essa partezinha aqui em relevo, que você pega aqui por trás, fica muito bonito. É... Esse tapete aqui e... Aliás, o jogo eu vou tentar vender um pouquinho mais caro, né? Do que eu tenho o costume de vender. Esse aqui eu vou tentar vender a 40 e a tampa do vaso a 30 reais. Então, eu vou... Vai ficar o quê? 40... 70, né? Vou vender... Tentar vender a 70 reais. Para poder compensar. Porque... Geralmente, com 650 gramas, mais um pouquinho, só você faz o jogo de três peças. Tem muitas pessoas que gostam de um trabalho mais elaborado. Então, esse aqui vai ficar na turma dos mais elaborados. E agora eu vou fazer o mais simples. Deixa eu pausar aqui. Meu filho, quando eu tô gravando vídeo, ele fica aqui paradinho, olhando pra mim, esperando, né? Quando ele quer alguma coisa, ele não chama, ele fica olhando. Parei aqui pra atender ele. Então, eu não medi. Eu vou medir aqui pra vocês. Ele não ficou muito grande não, porque eu não fiz a base muito grande. Mas ele ficou com 72 centímetros. E de largura... Ele ficou com... Deixa eu ver aqui. 48 centímetros. Aquele tamanho... Ficou meio coisa aqui. Então, gente. Eu acho que é isso. As cores eu falei, o que eu usei. Aqui o bordô. Malva, rosa bebê. E finalizei com cru. É... Esse joguinho aqui vai pra pronta entrega. E junto com ele, eu vou fazer mais alguns pra... Essa semana eu acho que eu vou mandar mais vlog é de... Vou mandar... Ah, não. Vou fazer vlog de... Jogo duas peças. Só que agora eu vou procurar outro modelo mais econômico. Como eu falei. Então, já falei demais. Já... Mais do que o necessário, né? Eu acho que eu passei todos os detalhes. É... Não esqueça. Amanhã vai sair o passo a passo desse bico. Pra quem quiser fazer. Assistam lá que eu garanto pra vocês que é uma forma diferente. É uma maneira que eu achei de simplificar um pouco ele. Pra ser um pouco mais rápido. Porque da maneira assim... Tradicional mesmo que o pessoal faz. É... Eu acho mais demorado ainda. Então, não esqueçam de acompanhar esse passo a passo que vai sair amanhã. Pra você que ficou aqui até o final. Que já é inscrito. Eu agradeço. Meu muito obrigado a vocês. É... Pra você que não é inscrito. Se inscreva. Que sempre vai ter muito conteúdo por aqui. Se Deus quiser. É... Não esqueça do principal, gente. Deixa o like pra me ajudar. E... Compartilha com mais pessoas. Agradeço demais. Imensamente. Quem puder fazer isso. Então, beijos pra vocês e até o próximo vídeo. E aí...